Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as alterações, né, patologia do sistema locomotor. Então a gente vai ver tecido ósseo, tecido articular e tecido muscular também. Bom, antes da gente começar de falar das alterações, é bom a gente dar uma relembradinha, né, na estrutura anatômica e histológica de cada um dos tecidos, tá? Então a estrutura óssea, ela é composta, né, de osso cabeculoso, osso poroso e osso compacto, né? Essa estrutura óssea, ela é revestida externa e internamente pelo periósteo e endósteo, respectivamente, tá? E o tecido ósseo compacto, ele é composto por canais, né, chamados de canais de rádios e canais de rúcula, aonde então a gente tem ali a alocação de estruturas vasculares, né, e estruturas nervosas, tá? Muito contrário do que algumas pessoas pensam, o osso é uma estrutura extremamente vascularizada e enervada também. O osso compacto, ele é organizado, né, em estrutura de lamelares, tá? Com excêntricas, como se fosse um bolo de rolo. E o osso prabeculado ou poroso, ele tem lacunas, né, ele tem buracos, aonde dentro desse buraco tá alocado, então, a medula óssea vermelha, né, o tecido responsável pela produção das células sanguíneas, tá? No percurso do osso compacto, né, na região da diáfise de ossos longos, a gente tem o canal medular, aonde tá contido ali a medula óssea amarela, aonde a gente tem o tecido adiposo, ok? Tanto no endósteo como no periósteo, né, que são estruturas conjuntivas que recobrem, revestem o tecido ósseo, a grande quantidade de fibroblastos, de colágenos, né, irrigação também, vascularização também, e esse tecido é importante, porque ele participa ativamente da reconstituição, né, na necessidade de uma manutenção, de um reparo ósseo. Então, o fibroblasto, como uma célula, né, de totipotência, ele vai se diferenciar em outras células pra que haja, então, uma regeneração, um reparo daquele tecido ósseo que, porventura, sofreu alguma lesão, tá? A composição do osso, né, microscópica, ela é dividida em porção orgânica e inorgânica, tá? A porção orgânica é composto, né, da matriz óssea nominalizada, que a gente denomina de osteoide, né, então, é uma substância que tem uma composição básica de proteínas, né, como protoblicanos, glicoproteínas e vários tipos de colágeno. As células que compõem o osso são três, tá? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. O osteoblasto é a célula que vai sintetizar, produzir o osteoide, né, a matriz óssea não mineralizada. Os osteócitos são as células propriamente ditas do tecido ósseo, E o osteoclasto é uma célula diferenciada do sistema monocídico-fagocitário, é uma célula multinucleada, grande, semelhante aos gigantóstos, e ela é responsável por reabsorver, então, ela vai fazer a retirada dos minerais ósseos para ser jogado isso na corrente sanguínea e manutenção das bombas e dos canais, né, de íons, tá? Então, libera, né, absorve e libera principalmente cálcio e fósforo, tá? Mas dentre outros também, como magnésio, como ferro, né, como outros minerais. Aqui tá uma imagem de um tecido ósseo trabeculado, tá? Aqui eu tenho as trabéculas ósseas, né, então, os pedacinhos mais delgados do osso e aqui uma lacuna, um buraquinho, onde eu tenho alocada ali a minha medula óssea, tá? Essas células que estão aqui, ó, são poliédricas, né, de formatos variados, enfileiradinhas são os osteoblastos, e produzem aqui o osteóide. Notem que aqui eu tenho uma substância rosa e é mais clarinha, que é o osso não mineralizado, né, a matriz óssea não mineralizada. E já lá mais na região central, eu tenho dentro de pequenas lacunazinhas, células um pouco mais afinaladas, menores, que são os osteócitos, ok? As células propriamente ditas do osso, né? E aqui a matriz óssea mais rosa, né, o rosa mais forte, onde eu já tenho deposição dos meus minerais, garantindo, então, a característica de rigidez do osso. Nessa microfotografia, de novo, uma lacuna de osso trabeculado, né, medula óssea vermelha. Aqui eu tenho os teócitos, dentro de uma estrutura de matriz mineralizada, e aqui eu tenho os teoclásticos, tá? Então, essas células gigantes aqui, multinucleadas, ou um, dois, três, quatro, cinco núcleos, fazendo essas escavações aqui, são as células, então, que são responsáveis por retirar a matriz óssea mineralizada, para demandar esses minerais para várias funções metabólicas no organismo, ok? E como eu falei para vocês, né, o tecido ósseo, por mais rígido que seja, ele também está passível de lesões, né? E uma das lesões mais comuns são as fraturas e as fissuras ósseas, tá? Então, sempre que tem uma lesão, o tecido ósseo, ele é um tecido de fácil regeneração, por quê? Porque eu tenho células ali, que são células lábeis, né? Então, eu tenho fibroblastos, eu tenho osteoblastos, então, são células que estão em constante metabolismo. E essas fraturas, elas podem ser tanto traumáticas, né, como fraturas patológicas. Qual é a diferença? Uma fratura traumática é quando você tem, sofre uma queda, uma pancada, né? E aí, pela gravidade, pela severidade da lesão, há uma fratura ou uma fissura do tecido ósseo. E as fraturas patológicas é quando ela é consequência de fragilidades secundárias a uma doença. Então, quando a gente fala, né, de animais mais velhos, em que não há tanta remineralização, assim, óssea, o tecido ósseo fica mais poroso, fica mais frágil, então, mais fácil de se quebrar, né, de se fissurar. Assim como em doenças também, crônicas renais, desnutrição. Então, a fratura sofrida por causa da fragilidade óssea, levada por essas doenças já existentes, a gente denomina, então, de fratura patológica. Assim como uma neoplasia óssea, né? Deixa o tecido ósseo mais frágil, fraturando mais facilmente. Quando há fratura ou fissura óssea, essa lesão, ela tem quatro fases de reparo, né? A fase hemorrágica, que é a fase aguda, em que houve lesão tanto do periósteo, como do próprio tecido ósseo, e aí você vai ter uma hemorragia, e essa hemorragia é importante para que haja, então, uma ativação do processo inflamatório, né? Então, eu tenho liberação de grânulos de mastócito, que vai fazer vasodilatação, e essa fase inflamatória, ela é importante para quê? Para ativar os fibroblastos que estão ali no tecido conjuntivo adjacente. Então, quando eu tenho a ativação desses fibroblastos, esses fibroblastos, eles vão se diferenciar em células cartilaginosas. Essas células cartilaginosas, né? Elas vão, então, formar o primeiro calo, que é um calo cartilaginoso, de cartilagem alina, sofrendo, assim, então, que é característica da cartilagem alina, sofrendo uma ossificação endocondral, né? Como se fosse a ossificação do crescimento do osso em altura, tá? E aí, essa calcificação, essa ossificação endocondral, ela vai se diferenciar em células ósseas, formando um osso trabeculado, e depois esse osso vai sofrendo remodelamento, né? Para remodelar em osso compacto ou não, as estruturas de um sulco central ou não, tá? Então, conforme aqui a imagem, a gente tem a fase hemorrágica, em que teve lesão tanto do periósseo, como do tecido ósseo, propriamente dito. Essa fase é importantíssima, tá? Então, em dias, ela começa a ativar os fibroblastos a partir do processo inflamatório fisiológico, e esses fibroblastos, então, vão se diferenciando em tecido cartilaginoso e alina, e a cartilagem e alina vai sofrer, então, diferenciação em células ósseas, formando um osso trabeculado, e depois o remodelamento desse osso trabeculado, para que se tenha o mais próximo do fisiológico, aquela área em que foi perdida, em que foi lesionada, tá? Então, essa estrutura aqui, né, de excesso de cartilagem, de excesso de tecido ósseo neoformado, é o que a gente chama de calo ósseo primário, ou calo cartilaginoso, e o calo ósseo secundário. Ao final desse processo de reparo, quando você já tem, então, uma firmeza dessa área de lesão, vem os osteoclastos e começa, então, a retirar o excesso de minerais ósseos aqui, fazendo, então, um rearranjo mais próximo do anatômico e do fisiológico, daquela área lesionada. Aqui alguns exemplos de fratura, né, a gente vê aqui a porção distal do membro de um equino, né, vem numa região articular, então, são regiões de maior dificuldade, né, de você reduzir a fratura, de imobilizar a fratura ali, estabilizar a fratura. Dá pra observar que teve a hemorragia, né, tanto local como intramedular, e uma fratura incompleta, né, então, todas as duas tensões, tá? Aqui outra, né, na região bem medial, na região da diáfise, né, no centro da diáfise, em que teve uma fratura completa e em bisel, né, ó, o formato aqui da ponta de uma agulha, com bastante hemorragia, inclusive pela secção, né, pela estrutura onça fraturada, da musculatura adjacente, tá? Então, normalmente, quando se tem fratura de fêmur, né, há um alto índice de óbito do paciente, por quê? Porque além de lesionar a musculatura adjacente, esse corte aqui em bisel tem a possibilidade também de seccionar grandes vasos que passam paralelo ali à estrutura óssea do fêmur, tá? E aí, o animal morre, normalmente, de choque hemorrágico. Algumas alterações de desenvolvimento que a gente observa no tecido ósseo, né, uma é extremamente conhecida, que é a chondrodisplasia. Então, displasia quer dizer que eu tenho uma formação, uma maturação alterada, né, não completa. E chondrocartilagem, tá? Aí você fala, ai, professora, o que a gente tá falando de tecido ósseo e vem uma alteração com cartilagem? Exatamente porque essa alteração é uma alteração da cartilagem epifisiária, que é a cartilagem em amina, da região da epífise, né, da região próxima à articulação de ossos longos. E essa cartilagem epifisiária, ela é que é responsável pelo crescimento dos animais em altura, então, o crescimento dos ossos longos, né, dos animais. E essa cartilagem, ela é displásica, ou seja, ela não é fisiológica, né, ela não tem uma maturação fisiológica, o animal vai apresentar, então, falha no crescimento, com uma ossificação tardia, e apresentando, então, sinais de nanismo, né, os ossos vão ser curtinhos, largos, e o animal não vai ter o tamanho, a altura do padrão racial, tá? Se a gente parar para pensar em algumas raças que nós temos, né, essa alteração, ela é uma alteração normal dentro daquela raça. Como assim? Eu tive alguns indivíduos que nasceram com essa alteração de desenvolvimento, e essa alteração, por se achar bonita, interessante, ou enfim, né, dependendo da função daquela raça, foi selecionada, então, faz parte do padrão racial, tá? Ou, ela é patológica, porque foge do padrão da raça daquele animal, ok? A condrodisplasia, ela é subclassificada, né, em acondroplásica e hipocondroplásica, tá? Os animais condrodisplásicos, os acondroplásicos, eles têm a cabeça e os membros proporcionais. Um pão, por exemplo, ele é uma raça condrodisplásica, porém, a cabeça e o corpinho e os membros têm um certo equilíbrio, né? Já os hipocondroplásicos, não. É como se fosse o corpo de um animal com os membros de um outro. Aí, a gente pode dar como exemplo o bacerhound, tá? Que são raças condrodisplásicas dentro de um padrão racial, porém, não deixa de ser a seleção de uma alteração de desenvolvimento lógico, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um... É... Não é um rancos. É com ele. Malamute, tá? A gente tem aqui um malamute. E de seis meses de idade, naniquim. Então, noto que o membro é curtinho, grossinho e tende a ser desviado, né? Tende a ser tortuoso, tá? Aqui eu tenho raças condroplásicas dentro do padrão racial, né? O pang, que é o acondroplásico, tá? Os bacerhounds, que são os hipocondroplásicos. Tem os shih tzus, tem os teques, né? Ou os bacerhounds, também são raças condroplásicas, tá? Outra alteração de desenvolvimento que nós observamos também, né? Em filhotes, é a deformidade angular, tá? É uma alteração muito mais visualizada, muito mais frequente em outros, mas pode acontecer em qualquer espécie. E essa deformidade, ela pode ser adquirida, né? Ou apresentar-se ao nascimento, tá? Normalmente, essa deformidade, ela tá correlacionada ao mau posicionamento fetal, em que ele ficou posicionado durante a gestação toda, com um lembrinho um pouquinho tortuoso, né? Ou em compressão com o costelo, ou outra estrutura da cavidade abdominal da mãe, deixando, assim, as articulaçõezinhas um pouco plácidas, né? Ao nascimento, com dificuldade de se manter em estação, fortuosidades. Ou também, a outra causa, pode ser por desnutrição durante o período gestacional, desnutrição da mãe, tá? Durante o período gestacional. Então, uma desnutrição mineral, em que você teve o excesso de ingestão de potássio, de fósforo, e baixa na ingestão de cálcio. Então, se a gente lembrar lá da fisiologia, a bomba de cálcio e fósforo, ela tem que estar numa proporção de duas moléculas de cálcio, pra cada uma das moléculas de fósforo, né? Se eu tenho maior quantidade de fósforo na alimentação desse animal, ele tá em estado de hipocalcemia. E a hipocalcemia vai fazer com que eu tenha uma liberação maior do hormônio da paratireóide, né? Retirando, então, os minerais ósseos, tanto da mãe, como também dificultando a formação e mineralização dos ossos do feto, ok? Então, essa fragilidade da mineralização óssea também pode fazer com que os membros desse animal tenham deformidades de ângulo, né? Deformidades de posicionamento, tá? Na macroscopia, o osso dele vai estar desviado, né? Pra lateral ou medial da região epifisiária, ok? Eu vejo espessamentos na região cartilaginosa, então, na região articular, na tentativa de deixar essa área mais estável, né? E os ossos desses animalzinhos normalmente são bem frágeis, facilitando, assim, a fratura. Por quê? Ele é um animal que ainda não tem muito equilíbrio novinho com o osso desviado, né? Tortuoso e ainda uma espessura na região articular, fazendo com que ele se movimente meio desconjuntado. Pode cair, né? E nesses tombos ele pode, então, fraturar os ossinhos frágeis desmineralizados, ok? Aqui a gente tem, então, a deformidade angular, né? Classificada como varus, tá? Em que ela tem um desvio, né? Lateral. E aqui eu tenho a deformidade angular classificada como valgus, em que a região articular, ela tem um desvio medial, ok? Ambos vão fazer com que a marcha desses filhotes seja uma marcha não fisiológica, facilitando o desequilíbrio, facilitando, então, a fratura de um ossinho que tem fragilidade, tá? Normalmente são situações tranquilos de se corrigir, né? Principalmente se a causa for mal, o posicionamento. Então, é soltar esse potro junto com a mãe em piquetes, né? Com terreno não escorregadio, então, com bastante grama. E normalmente é acidentado. Pra forçar esse filhote a uma fisioterapia, tá? E se a causa for desnutrição, então, nutrir, né? Melhor essa mãe e tentar fazer uma suplementação no potro, tá? As doenças nutricionais que a gente tem, elas são classificadas de acordo com a idade do animal. Então, quando a gente fala em raquitismo, o raquitismo, ele é em animais jovens, tá? É a falha nutricional, é a diminuição, deficiência nutricional de animaizinhos jovens. E aí, se você não tem uma mineralização condizente com essa falha de maturação, crescimento, né? Formação, óssea, ele vai ter um esqueleto frágil e maturo. As causas correlacionadas com essa deficiência mineral, elas estão, né? Dentro da deficiência da vitamina D, porque a vitamina D é o hormônio necessário pra que haja absorção desses minerais no tecido intestinal, assim como também deposição desses minerais na matriz óssea não mineralizada, no osteóide, pra que se torne, então, rígido mineralizado. Normalmente, a deficiência de vitamina D tá correlacionada à falta de sol, o que não acontece aqui no nosso país, né? Porque o rim produz a vitamina D e é a irradiação solar que vai ativar essa vitamina D. Então, o rim produz 1,25 de hidrocalciferol, transformando, então, com a irradiação solar em calcitriol, tá? Que é a vitamina D3. Ou, por questões de hiperparatireoidismo renal, tá? Então, se você tem doenças renais crônicas, se o rim desse filhotinho, ele é primitivo, né? Tem a displasia renal que a gente já estudou. Normalmente, o rim desse animalzinho não vai conseguir produzir a vitamina D inativa e pode ter o sol que for que não vai ativar fazendo a função da vitamina D, tá? Uma causa que é muito mais comum é o desequilíbrio mineral, né? É a alteração na proporção de cálcio e fósforo, é a falta de proteína, então, nutrição básica dos filhotes, que tem que ser uma nutrição muito mais cuidadosa, muito mais rica do que de animais adultos, ok? Na macroscopia, a gente vê deformidade óssea, né? Os desvios laterais ou mediais, tá? Observam-se fraturas muito facilitadas, então, a gente, é o que a gente chama de fratura patológica, né? E, se a gente observa ali a região da epífise da cartilagem epifisiária, ela tá com irregularidades, ou seja, eu tenho regiões com falhas, né? E irregularidades na mineralização e, normalmente, isso vai ter uma formação secundária, consequencial, de um calo ósseo, tá? Que a gente chama de rosário raquítico, ok? Então, aqui, ó, a gente tem um bezerrinho, né? E ele com os membros deformados, né? Lateralizados, aqui eu tenho a alteração de varos, tá? Um animalzinho bem menor do que seria dentro do seu padrão racial da idade. Aqui, exemplo do que é o rosário raquítico, né? Nos ossos da costela, então, aqui, ó, na região da cartilagem com a região ósseo, a gente tem formação daqueles calinhos ossificados, tá? E isso impede, então, que o osso, ele se mature, né? Ele tenha crescimento em comprimento, tá? Aqui, uma cartilagem epifisiária fisiológica e aqui, uma cartilagem epifisiária irregular, tortuosa, por conta do raquitismo, ok? Então, esse tipo aqui de alteração faz com que eu não tenha um crescimento homogêneo padronizado de ossos compridos no animal. Já essa alteração, essa deficiência nutricional em animais adultos é chamada de osteomalácia, tá? Então, osteomalácia é uma doença, né, nutricional de animais adultos, óbvio que muito mais importante em animais numa categoria nutricional mais exigente, como gestantes, né, ou lactantes, e as causas são a mesma. Deficiência da vitamina D, normalmente, por falta de absorção intestinal, então, algumas doenças, né, gastrointestinais de má absorção podem levar a essa deficiência mineral, tá? Ou por lesão renal. Lembre-se que no Brasil a causa de insuficiência renal por insuficiência de vitamina D por falta de sol não é uma coisa muito real, né, até porque os nossos animais, a maioria, são criados em sistema extensivo ou semi-extensivo, tá? O que mais acontece mesmo é o desbalanço, né, da mineralização no custo do animal, levando, então, uma deficiência de cálcio ou, e às vezes, de fósforo ou excesso de fósforo que leva na sua proporção uma deficiência de cálcio. Na macroscopia, fraturas patológicas, o animal apresenta dor por óssea, porque esses desvios ósseos, né, eles levam a uma periosteite, tá? O osso é um tecido vascularizado, é um tecido inervado, então, ele é sensível. O animal pode apresentar deformidades como chifose e escoliose da vértebras medulares, né, e a gente observa na microscopia a não mineralização do osteoide. Então, o osteoide que aquela porção rosa é mais pálida, vinha ali, né, abaixo, logo abaixo, margeando os seus lastos, ele continua numa coloração menos mineralizada. E a gente vê um garrote, né, já bem desenvolvido, também apresentando a alteração de vários, mais marcada aqui no membro torácico esquerdo, por conta de uma desmineralização nutricional. aqui uma búfala, né, com posição de chifose, tá, essa posição de chifose pode ser para diminuir o impacto, né, dos membros torácicos, como pode ser também uma posição de dor no animal, ok? Os animais quadrúpedes, né, eles têm o seu ponto de equilíbrio nos membros torácicos. Então, normalmente, é um membro que apresenta essa alteração por conta do peso, né, que é mais marcada em cima dele. E, às vezes, essa posição de chifose aqui alivia um pouco o peso para a região pélvica, tá? Notem que essa fêmea, ela também está com os ossos da face, ó, bem avantajados, né, bem aumentados de volume. Isso aqui é uma das consequências, tá, da desmineralização óssea, que a gente chama de osteodistrofia fibrosa, por quê? vai retirando o mineral do tecido ósseo para manter o metabolismo básico fisiológico desse animal pela falta de absorção, né, dos minerais, porque não está sendo suplementado ou por falta da vitamina D e essa retirada de mineral do tecido ósseo, como não é reposto pela falta do mineral na alimentação ou porque não tem a vitamina D para readaptar o mineral ali no tecido ósseo, então esse tecido ósseo que era mineralizado, ele vai ser substituído por fibrose, colágeno e fibroblasto, tá? Então você tem um aumento de volume e uma maior fragilidade daquele osso ali que está fibrosado. Aqui foi na propriedade que a gente foi, né, os animais eram animais de categoria exigente de nutrição, eram animais de cria, né, então era uma fazenda em que a função das fêmeas é produzido bezerro e essas fêmeas estavam tendo a sua suplementação mineral aquém do sugerido, do necessário, né, então ele fazia a mistura do núcleo, que é a mistura mineral com o sal comum, o indicado da embalagem era para se misturar um para um, então era um saco do mineral para um saco de sal comum, né, então ele meio que fazia o sal mineral dos animais dele. E ele, para economizar, né, para render o sal mineral, ele colocava um saco de núcleo para três de sal comum, então os animais ingeriam bem menos quantidade do mineral, que é o ideal para essa fase, e eles estavam, então, morrendo, né, e o animal foi tentar levantar e nesse tentar levantar ela teve uma fratura do fêmeo, tanto na região exisiária, né, que fraturou a cabeça do fêmeo e fraturou também na porção longitudinal do osso, tá? Essa aqui é o mesmo animal, né, a gente fez eutanásia dela, até porque ela estava com fratura, e aqui para vocês verem como o osso fica fragilizado, que a faca consegue perfurar ao longo do osso mineralizado, né, então, você vê a porosidade, osteoporose que esse osso apresenta, tá? E como eu falei para vocês, a osteodistrofia fibrose, então, na verdade, é uma consequência da cronicidade do quê? Da osteomalácea, né, e do raquetismo também, tá? Acontece em todas as espécies, né, cavalos, caprinos, suíno, bovino, cão, gato, ok? Normalmente, animais de produção está condizente a um desbalanço nutricional, né, não suplementação ideal daquele animal, daquela raça, enfim, da categoria que ele está, e você tem, então, uma osteopenia, uma perda de mineralização óssea, tá? E aonde foi perdido esses minerais do tecido ósseo, a uma substituição por tecido conjuntivo fibroso. Então, a região que é mineralizada no osso torna-se uma região fibrosada. O tecido fibroso, ele não tem a rigidez, né, de um osso, não tem a resistência de um osso. Então, os animais começam, então, a apresentar fraturas, aumento de volume de ossos da face, né, como maxila, mandíbula, perda de dentes, tá? E a causa da óssea distrofia fibrosa é sempre correlacionada ao hiperparatireoidismo, ou seja, excesso na produção e secreção do paratormônio, tá? O paratormônio é produzido na paratireoide, né, e a função do paratormônio é ativar osteoclasto. O osteoclasto são as células ósseas que são responsáveis por fazer retirada dos minerais ósseos, jogando esses minerais na corrente sanguínea pra que há, então, manutenção das funções metabólicas, né, as bombas todas de cálcio, fósforo, sódio, potássio, né, os canais de estímulo, né, e o hiperparatireoidismo ele pode ser primário ou secundário, tá? O primário é quando a gente tem alteração na paratireoide ou processo inflamatório ou processo neoplásico em que as células da paratireoide por essa desordem local na paratireoide começa a produzir e secretar maior quantidade de hormônio. O hormônio na corrente sanguínea ele vai agir diretamente lá nas células ósseas responsáveis pela retirada dos minerais que são dos teoclásticos, tá? E normalmente isso aqui é observado em cão, nos bovinos e em cavalo, tá? Nessa sequência, nessa ordem. Já o hiperparatireoidismo secundário ele pode ser nutricional ou renal, ok? Então quando eu falo do hiperparatireoidismo nutricional são as causas de desnutrição. Então é a falta da suplementação desses minerais né? Pro animal dentro da sua espécie, idade, categoria ou por doenças renais crônicas em que vai começar a não produzir vitamina D, tá? A suplementação de vitamina D não é uma coisa muito real aqui no Brasil porque a gente tem só o suficiente a não ser que eu tenha uma lesão renal e o meu rim começa então a não produzir a vitamina D inativa, ok? No caso do hiperparatireoidismo secundário renal então você tem uma doença renal crônica né? Uma insuficiência renal crônica isso é muito mais comum em carnívoros do que em herbívoros tá? E a gente então tem duas vias patogênicas né? de patogenia de evoluir para o hiperparatireoidismo uma qualquer que seja a diminuição da taxa do filtrado glomerular ou seja a quantidade de sangue que chega no glomérulo renal para iniciar a produção da urina se há diminuição nesse sangue que chega ali para ser filtrado automaticamente você tem uma absorção de maior quantidade de fósforo tá? Então quando eu tenho diminuição da taxa de filtrado glomerular seja por hipovolimia seja por hipóxia independente da causa automaticamente o organismo absorve maior quantidade de fósforo né? Então eu tenho uma hiperfosfatemia renal e se eu tenho hiperfosfatemia acontece que a proporção cálcio-fósforo da bomba de cálcio-fósforo vai estar desequilibrada não tem que ser dois de cálcio para um de fósforo qualquer molécula a mais de fósforo que está sendo absorvida diminui então a proporção de cálcio tá? E qualquer que seja a hipocalcemia diminuição de cálcio circulando no sangue a paratireoide está estimulada então o que vai estimular a paratireoide a liberar o seu hormônio é a diminuição de cálcio circulando tá? Isso aí é o start né? A sensibilidade do funcionamento da paratireoide liberação do paratormônio é o quanto de cálcio está circulando e a minha proporção da bomba tá ok tá dois pra um não libera paratormônio qualquer coisa que diminua o cálcio tá? Aí pode ser uma hipocalcemia relativa ou absoluta que é isso o relativo é pela relação na proporção se eu tenho duas moléculas de cálcio e uma e meia de fósforo tá na proporção ideal? Não eu tinha que ter duas de cálcio pra uma de fósforo se eu tenho uma e meia de fósforo significa que eu tenho pouco cálcio pra proporção se é uma e meia de fósforo eu tinha que ter quantas? Três de cálcio tá? Então eu tenho uma molécula menos de cálcio mantendo a proporção fisiológica e o nome disso é hipocalcemia relativa já a hipocalcemia absoluta significa que numericamente falando eu tenho muito mais fósforo do que cálcio mesmo ok? Então qualquer que seja a baixa de cálcio circulando ou seja hipocalcemia seja ela absoluta seja ela relativa vai liberar parotormônio tá? Então liberou o parotormônio eu tenho maior ativação dos osteoclastos e os osteoclastos então vão retirar a quantidade desses minerais mantendo a proporção da bomba de cálcio e fósforo ao aumento da absorção de fósforo sérico faz com que haja também uma diminuição na produção da vitamina D né? Então tem uma diminuição na alfa-hidroxilase renal que é a enzima que vai ativar ativar a ativação da vitamina D produzida no rim assim também como se eu tenha diminuição no sangue chegando para filtrar no rim os túbulos proximais vão começar a degenerar o rim é uma bomba hidráulica e a bomba está ligada e não passa água ou seja sangue dentro dessa bomba a tendência da bomba é queimar assim como acontece com os túbulos renais se não há o que filtrar os túbulos começam a degenerar degeneração mantida necrose necrose perda de função e a função dos túbulos proximais uma delas é produzir o calcitriol tá? diminui o calcitriol vai ter diminuição na absorção desses minerais lá no intestino fazendo com que tenha também hipocalcemia e qualquer que seja hipocalcemia vai ter liberação do parotormônio né o PTH aumentando o calcocérico então pela retirada desses minerais ósseos se isso é crônico é mantido eu vou tendo só retirada dos minerais ósseos sem que eu tenha o que? redeposição por quê? eu não tenho a vitamina D pra redepositar esses minerais que foram retirados lá no tecido ósseo nem porque não tá havendo absorção no intestino e nem porque tá fazendo a função de depositar esses minerais lá no tecido ósseo tá? e o paratireoidismo secundário nutricional é pela diminuição na ingestão né? o rim tá ok obrigada produzindo vitamina D fazendo sua função de filtrar porém eu não tenho cálcio pra absorver no meu intestino então a função da vitamina D ela tá o quê? nula né? ela tá inativada então qualquer que seja a diminuição de cálcio cérico via alimentar ou uma alimentação com excesso de fosfato de fósforo leva a uma alteração na proporção de cálcio ingerido aumentando então assim a liberação do paratormônio tá? liberou paratormônio eu vou ter uma maior absorção né? retirada de cálcio e fósforo lá do osso aumentando o cálcio cérico né? e esse aumento do cálcio cérico então faz com que você tenha alteração na produção da cálcio tonina e o rim vai eliminar maior quantidade de cálcio e fósforo fazendo com que haja maior quantidade de retirada de osso de mineral ósseo de novo tá? se não tem vitamina D se meu rim tá alterado e não vai ter vitamina D também não vai ter absorção desses minerais lá no intestino né? fazendo com que eu tenha uma maior necessidade de retirada desse mineral ok? então o nutricional é mais fácil de entender ou você tem um excesso de ingestão de fosfato de fosfo diminuindo a proporção de cálcio não tá tendo o que? mineralização ingestão de cálcio suficiente fazendo com que entre em hipocalcemia e aí aumente assim a liberação do paratormônio ativando o osteoclásico o osteoclásico vai fazer a desmineralização ósseo ok? se essa desnutrição né? essa desmineralização é mantida vai retirando 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 o mineral o osso sem que ele seja redepositado a macroscopia né? os sinais clínicos que a gente vê da osteostrofia fibrosa é o espessamento de ossos cranianos né? maxila e mandíbula tá? como o tecido ósseo foi substituído por tecido fibroso há uma manipulação né? há uma perda de rigidez de resistência então a gente chama de mandíbula de borracha e vai perdendo osso vai perdendo também ligamento né? a aderência dos dentes tá? aos ósseos orais da cavidade oral e aí você vai tendo também perda dentária né? o animal fica com a cara inchada bem desproporcional tem uma fragilidade por conta da desmineralização e pode sofrer fatura pode sofrer perda perda de dente né? dente frouxinhos animais alguns animais apresentam o arqueamento dos membros né? então o posicionamento patológico tá? normalmente varos lateralizado dos membros torácicos por quê? porque é onde ele deposita o seu maior equilíbrio né? o seu maior peso pode haver pitose mandibular então ter a falta né? de manutenção contrato da musculatura oral tá? mantendo a boca desse animal aberta e dentes frouxos ou perda de dente como eu já falei ó aqui um cavalo com osteoestrofia fibrosa olha como aqui o osso é da da maxila tá bem aumentado tá? isso fica frágil você consegue cortar com uma faca porque é tecido fibroso e não é tecido ósseo mas aqui a cabra né? com a mandíbula bem aumentada de tamanho uma outra cabrinha né? com desarranjo de membro torácico então vários aqui bem marcados ok? aqui a boca de um cachorrinho que morreu de insuficiência renal então você vê como fica bem manipulável né? bem fácil de movimentar a maxila desse animal tá? isso é extremamente característico em carnívoros que a gente chama de mandíbula de borracha ou maxila de borracha as alterações inflamatórias que a gente tem tudo termina em it né gente? é processo inflamatório sufixo it ou state inflamação do tecido ósseo mineralizado propriamente dito periosteite do periósseo tecido conjuntivo que recobre protege ali o tecido ósseo osteomielite uma inflamação óssea que acendeu que invadiu por continuidade a medula seja a medula amarela ou medula óssea vermelha tá? e panosteite a inflamação de tudo do periósseo do osso da medula ok? as causas né? podem ser por via hematógena ou lesão externa tá? então lesão de continuidade beleza? e os agentes infecciosos que porventura adentraram a essas regiões de continuidade ou pela via sanguínea né? normalmente a gente tem algumas bactérias tá? bactérias como actinomyces bovis né? que ele penetra em lesões pré-existentes ali na região da boca por conta de alimentação mais fibrosa os streptococcus os estafilococcus são bactérias que a gente consegue controlar com muita facilidade né? com uso de antimicrobianos porém se ele consegue proliferar ao ponto de levar um quadro septicênico e ele consegue invadir a vascularização óssea é muito difícil de reaver né? de conseguir regredir do quadro clínico tá? vírus né? o vírus da hepatite infecciosa canina que é um vírus pancitotrópico ele tem tropismo por qualquer tipo de tecido e lesões fúngicas normalmente de cunho crônico em que o fungo consegue então disseminar via sanguínea ou via linfática né? e aí a gente pensa nos criptopocos esporotrix tá? são fungos que tem uma maior capacidade de disseminação sistêmica ok? se tratar infecção bacteriana em osso é difícil imagina tratar infecção fúngica intraóssia então o ideal seria aí né? nesses casos amputar pra diminuir a possibilidade de óbito tá? na macroscopia a gente vai ter fraturas né? fraturas patológicas porque o processo inflamatório leva uma fragilidade do tecido ósseo normalmente vai ter exudação tá? se são bactérias um exudato purulento né? se é fungo ou algum outro agente infeccioso mais crônico de curso mais crônico a gente tem aquele exudato caseoso né? por conta do processo inflamatório granulomatoso e no raio-x a gente observa a área de sequestro ósseo então como se a área inflamada né? deslocasse ali retirasse o fragmento ósseo pelo processo inflamatório tá? então ó aqui teve uma lesão de continuidade né? uma lesão na pele que não foi tratada não foi curada e a via de entrada então de bactérias do meio essas bactérias fizeram então uma dermatite uma miosite da miosite uma osteite tá? aqui uma imagem com sequestro ósseo não é uma fratura completa também não é um padrão de imagem de neoplasia ósseo mas você tem um processo inflamatório aqui ó periosteite né? com uma osteite levando então a perda dessa região ósseo aqui aqui uma maxila acometida com actinomicose tá? actinomicose pelo processo inflamatório que ela leva o tecido ósseo tenta regenerar então ele tem essa lesão proliferativa né? o osso com proliferação irregular aumento de volume bastante exudato purulento tá? nesse processo inflamatório aqui e pode rapidamente levar a um processo septicênico de um animal que tem bastante febre muita dor tenta emagrecer porque ele não consegue comer tá? e muitas vezes a perda de dente fratura perda de tecido ósseo por conta desse processo inflamatório né? aqui outra apresentação de infecção também por actinomyces né? que a gente chama de actinomicose tá? e ali ó com perda de dente aqui na região mais rostral né? e essa irregularidade uma proliferação irregular como se fosse coral e isso aqui gente num animal vivo ele fica com aumento de volume e pode supurar tá? e nessa supuração fica exudando ali um líquido extremamente infeccioso refleto de actinomyces neoplasias do tecido ósseo né? tecido ósseo é um tecido que ele vem da mesoderma né? é tecido mesenquimal ok? é um dos tecidos conjuntivos especializados e normalmente as neoplasias de células mesenquimais são neoplasias de comportamento maligno tá? então é muito mais frequente nos nossos pacientes a gente ter o diagnóstico de um osteosarcoma de um chondrosarcoma um fibrosarcoma do que as vertentes benignas né? como o osteoma condroma e o fibroma tá? fibroma até que é mais comum mas o osteoma eu nunca vi e condroma também não ok? como fala aqui o osteoma é raro o osteosarcoma é comum comum em quem? em cães de raça mais pesado né? normalmente nas áreas das metáforas né? no meio do osso e aí por ser maligno por ter uma agressividade metastática muito elevada qualquer um desses sarcomas aqui o ideal é uma amputação bem distante né? com uma boa margem tá? aqui é processo neoplásico do osso propriamente visto aqui das cartilagens que compõem né? tecido ósse cartilagem entefisiária e aqui o tecido conjuntivo que recobre o periósse e o endósteo tá? outras neoplasias que a gente pode observar é o hemangipericitoma o hemangipericitosarcoma né? hemangioma ou hemangiosarcoma tá? neoplasia dos vasos sanguinhos e aqui neoplasia das células pericitais de vasos sanguinhos ok? neoplasia de célula tronca tá? a célula do pericítio ali elas são células que ativam a divisão celular do endotélio vascular e pode também estar cometido de várias metástases metástases de carcinomas mamários de carcinomas de pele de melanomas enfim aqui a gente tem a região distal de uma vértebrazinha né? com proliferação branca senta perdendo rigidez perdendo tecido ósseo e na 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 imagem radiográfica como se fosse uma explosão tá vendo? aqui a região cartilaginosa né? região articular e aqui a perda do tecido ósseo tá? essa imagem de explosão né? do tecido ósseo ela é bem condizente tá? bem característica de ósteosarcoma ok? então aqui a gente tem um ósteosarcoma da costelite né? tá bem aqui um condrosarcoma né? essa proliferação branco azulada de aspecto cartilaginoso mesmo de dois regiões distais né? de osso então o condrosarcoma aqui um fibrosarcoma ocupando toda a região torácica né? então aqui provavelmente estava comprimindo o pulmão comprimindo o coração com alterações cardiorrespiratórias tá? e aqui um hemangiosarcoma né? da onde? do periósteo ok? então olha a proliferação aqui olha a invasão do hemangiosarcoma no tecido ósseo né? então já fazendo metástase local hemangiosarcoma é extremamente metastáquico né? ele já está na via de metástase que são os vasos sanguíneos e qualquer que seja uma dessas apresentações aqui o ideal é tirar toda a estrutura tá? começando então as alterações das articulações né? revisando um pouquinho da anatomia da histologia então a anatomia da articulação né? ela é formada por chondroblasto e chondrótito tá? diferente do osso a cartilagem tem então duas células ok? a matriz extracelular né? ou seja a matriz cartilaginosa ela é formada de proteínas colágenas proteoglicanos e glicoproteínas também né? e elas produzem então uma substância de glicoaminoglicano que nada mais é do que o que compõe o líquido sinovial que a função é de amortecer então intraarticular ok? se eu tenho uma região articular né? pra diminuir atrito né? e amortecer o choque de um osso com o outro ali no meio daquela articulação dentro da articulação eu tenho o líquido sinovial que é um líquido viscosinho e ele serve então de esponjinha né? de amortecimento e lubrificação tá? aqui a gente tem a imagem de uma cartilagem em que eu tenho o pericôndrio assim como tem o periósteo eu tenho o pericôndrio tecido fibroso riquíssimo em fibroblastos por quê? o fibroblastos é uma necessidade ele vai então se diferenciar em condroblastos tá? o problema é que a cartilagem ela tem um poder de regeneração bem menor do que as células ósseas tá? então normalmente uma lesão mais severa ou crônica na cartilagem ela evolui para fibrose por isso que a orelha do polvo do MMA é aquela coisa parecendo uma polvo de florzinha né? de tanto esfregar machucar nos preços ok? então aqui eu tenho o pericôndrio tá? o P aqui eu tenho células fibroblásticas e aqui eu tenho os condroblastos são células bem achatadinhas né? quase que pavimentosas bem semelhantes aos fibroblastos que produzem a matriz cartilaginosa e células bem maiores poligonais dentro de lacunas intracartilaginosas que são os condrócitos tá? então aqui eu tenho a minha matriz cartilaginosa né? que é riquíssima em colágeno cada cartilagem tem um tipo de colágeno né? eu tenho cartilagem alina eu tenho cartilagem antifibrose eu tenho cartilagem elástica ok? então cada uma com o seu grau de rigidez essa rigidez tá condizente ao tipo de colágeno mais presente ali na matriz cartilaginosa as articulações como eu falei elas são para lubrificar diminuir o atrito e amortecer né? o choque entre um osso e outro tá? e aqui é a região de movimentação então no sistema locomotor o músculo né? junto da articulação e com a manutenção na posição do osso é quem são os responsáveis pela movimentação desses três tecidos então a cartilagem ela é sustentada né? por um ligamento tá? dentro dela eu tenho o líquido sinovial que é né? substância de glicoaminoblicano tem a membrana sinovial ou membrana capsular que é o tecido conjuntivo e é a partir desse tecido conjuntivo que a cartilagem da superfície articular ela tem a sua irrigação e a sua nutrição diferente do osso a cartilagem não é um tecido irrigado não é um tecido enervado então obrigatoriamente essa irrigação e essa enervação é pelo tecido conjuntivo adjacente pelo pericôndrio ok? quando a gente tem processo inflamatório né? em particular o líquido sinovial ele fica mais fluido por quê? porque a demanda de líquido plasmático inflamatório lá pra dentro então nessa fluidez há um maior atrito perda do amortecimento perda da lubrificação da região articular e pode então evoluir pra artrose que é a perda da estrutura cartilaginosa que pode evoluir pra uma osteite né? porque vai perdendo a cartilagem e o osso vai atritando contra o outro e vai tendo então perda de tecido cartilaginoso e tecido ósseo tá? as alterações de desenvolvimento né? da articulação ok? a gente tem a displasia coxo-femoral né? uma alteração comum em raças grandes ou gigantes tá? mas pode acometer raças de médio pequeno-porte também por quê? porque ela é uma alteração multifatorial né? ela é uma alteração poligênica ela pode ser tanto hereditária como ela pode também ser adquirida ok? quando hereditária são vários genes né? por quê? quando a gente fala de displasia coxo-femoral é a articulação da pélgica né? então a cabeça do feno encaixa no acetábulo e esse encaixe tem que ser anatômico né? se eu tenho o meu acetábulo mais raso significa que a cabeça do meu feno na hora que movimentar vai friccionar com maior proximidade do acetábulo se eu tenho a cabeça do meu feno achatada lisa mesma coisa então vai lesionando ali a cartilagem e perdendo estrutura cartilaginosa e às vezes estrutura óssea se eu tenho o ligamento né? que mantém o meu osso a cabeça do meu feno no acetábulo da pélgica se ele é frouxo significa que isso vai mexendo em maior proporção gerando também a perda desses tecidos então cada gen né? ligada à displasia coxo-femoral pode levar a um defeito né? anatômico ali e funcional dessa região articular já a displasia coxo-femoral adquirida o animal não tem qualquer defeito articular né? o acetábulo e a cabeça do feno são côncavo complexas se encaixam bonitinho anatomicamente o meu ligamento mantém né? uma certa distância das regiões ósseas dentro da articulação mas eu tenho um animal que ele é criado num sei lá num chão liso né? já viu filhote de raça grande como eles são todo bobão todo mamulêndio desconjuntado então eles escorregam e nesse escorregar você vai tendo então uma alteração de um filhotinho que tá tendo todo o tecido maturado formadinho e aí pode levar uma proxidão a uma perda de de formato né? dessa região articular levando então a displasia coxo-femoral que é extremamente dolorido tá? leva uma artrite artrite evolui partose e assim consecutivamente então a gente sempre vai ter um quadro de subluxação né? a articulação que tá meio solta ali ou pela alteração do 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 osso da pelve do acetábulo da cabeça do fêmur ou pela proxidão da do ligamento coxo-femoral tá? na macroscopia né? Então a gente vê ou a cabeça do fêmur achatada ou acetábulo raso mas em qualquer que seja o tipo de alteração que eu tenho nessa articulação eu vou ter então visualização de padrões de artrite e artrose com perda de tecido articulado aqui uma um esquema né? de como tem que ser a a aderência né? a o encaixe ali da cabeça do fêmur no acetábulo tá? e aqui um completamente anormal já com perda óssea né? então você vê que tem espículas ósseas muito provavelmente aqui alteração na proporção ali articular aqui é como é feito o diagnóstico o diagnóstico é radiográfico tá? então o exame ouro padrão ouro é radiografia da região pelve na posição dorso ventral ou seja o animal faz posto na marca né? e a imagem feita da região ventro dorsal tá? e obrigatoriamente a articulação né? da bacia ela tem que estar totalmente encaixada então você tem que tracionar pra região caudal os membros pélvicos desse animal pra forçar um encaixe total então aqui ó a gente tem um posicionamento fisiológico aqui num grau moderado né? olha aqui como tá bem mais raso né? a região do acetábulo pélvico e aqui num grau extremamente severo então ela é classificada de 0 a 1 0 normal de 0 a 5 normal 3 moderado 5 severo tá? uma radiografia no posicionamento correto ok? e olha o quanto que esse acetábulo aqui é bem raro tá? essa aqui é a radiografia de uma filhote de Rottweiler de um amigo meu e ela com 6 meses eu acho a Gaia foi diagnosticada com displasia grau 4 ok? mas por que? cachorra com excesso de peso obesa criada em chão liso né? então muito provavelmente o dela não tinha cunho hereditário mas adquirido tá? aqui só pra vocês visualizarem o que é uma região articular né? com alteração morfológica então olha a irregularidade olha o líquido hemorrágico lá dentro olha a quantidade né? de tecido fibroso aqui olha a perda da cartilagem aqui ó na cabeça do fêmur aqui não é desfazer com o femoral tá gente? isso aqui é uma doença infecciosa que leva a uma artrite né? com possibilidade de evolução rápida para a artrose mas é só pra vocês verem como que é a irregularidade a cartilagem ela tem que ter uma superfície lisinha tá? então a articulação tem a superfície cartilagional lisa e não tem essas irregularidades no que que são as epífises né? ósseas que facilitam o atrito né? aumenta a perda do tecido tá? aquela imagem que a gente acabou de ver é de uma artrite né? uma artrite e encefalite caprino então é uma artrite infecciosa tá? uma artrite viral e do mesmo jeito que no osso é pode estar correlacionada via hematógena né? ou via ascendente por continuidade uma osteite pode evoluir para uma artrite assim como uma artrite pode evoluir para a osteite também né? vai depender de quem começou primeiro normalmente as infecções articulares bacterianas estão correlacionadas a infecção inflamação do umbigo né? de animais novinhos recém-nascidos tá? por quê? primeiro que a imunidade desse animal não é protetiva não é o suficiente não é madura né? então qualquer que seja a penetração de bactérias saprópitas do meio eu tenho então uma fácil ascendência dessas bactérias para a via hematógena da via hematógena ela vai para tudo quanto é lugar lembre-se que o organismo desse animal tá em formação então o metabolismo lá em cima irrigação sanguínea lá em cima muito mais fácil de fazer sepsemide né? e quando a gente tem essas onfaloflebites normalmente o animalzinho apresenta uma como artrite séptica né? as articulações ficam bem edemaciadas com conteúdo purulento e evolui rapidamente para a morte por sepsemide ok? se não é pela onfaloflebite né? outra via da onfaloflebite é que o úraco no animal recém-nascido ele ainda não evoluiu então o umbigo faz ligação direta né? no fígado ok? e na bexiga do fígado pega corrente hematógena toda né? corrente sanguínea toda e da bexiga vai para o rinho e do rinho sistema como um todo então também facilita a invasão dessas bactérias no sistema vascular tá? ou qualquer outra causa de sepsemia ok? não necessariamente via umbilical tá? já as infecções né? as artrites virais pode ser por hepatite viral canina né? um vírus que eu já falei tem tropismo por qualquer que seja o tecido tá? já li relato de sinomose levando a artrite viral também e nos pequenos luminantes é muito comum o vírus takai né? que é o vírus da artrite encefalítica prima tá? é um viruzinho é um retrovírus que ele tem tropismo por região articular e também pelo encéfalo né? levando aquelas alterações articulares e também alterações neurológicas ok? é normalmente a gente vê né? o quadro mais mais é severo ou não de degeneração da cartilagem né? quanto mais severo significa que essa lesão tá cronificada ali ou seja já evoluiu para a artrose e normalmente a gente observa um aumento de volume com aumento de temperatura da região articular o animal tem resistência se locomover ou se locomove mancando pela dor tá? o líquido sinovial fica bem menos discurso por conta do processo inflamatório né? facilitando o atrito diminuindo a lubrificação e diminuindo então o amortecimento ali da região articular e às vezes tá de coloração alterada pode estar um pouco mais avermelhado se tiver hemorragia pode estar um pouco mais leitoso pela quantidade de células de defesa presente ali tá? aqui ó um lote de garrote né? olha o tamanho do joelhinho desse animal aqui né? não dá pra ver o umbigo mas provavelmente tava com umbigo infeccionado você vê que é um animal que tá bem mais cabo baixo né? não tá tão ativo é um animalzinho jovem tá? por isso a importância gente de fazer a cura do umbigo né? você usar iodo numa diluição mais concentrada né? 10% você nasceu mergulha ali o umbiguinho por quê? porque o animal vai ficar em contato com o chão não tem como né? não entrar bactéria então você queima ali fecha a entrada do umbigo pra diminuir a possibilidade de infecção tá? se o animalzinho evoluiu pra artrite né? provavelmente tem também cistite provavelmente tem hepatite é bom entrar então com antibiótico de alpustec uma dor um pouquinho mais elevada pra tentar tratar tá? aqui ó articulação pélvica né? a gente vê que tá bem mais vermelhinho aumentado de tamanho olha aqui desse caprino né? olha como tem uma bolsa de exudato aqui deve tá comprimindo o vaso linfático por isso esse edema aqui distal também né? muito mais fluidificado olha aqui a região de hemorragia o animal vai mancando vai alterando a marcha e pode dar uma frouxidão da cápsula sinovial da cápsula articular né? olha ali ó a irregularidade e aqui um processo infeccioso já com necrose né? então olha aqui ó perda de tecido ósseo infecção ósseo ali infecção ósseo e é assim nesse padrão de invasão aqui né? que a gente tem então a disseminação via vascular lembre-se ósseo é extremamente vascularizado então bactéria vírus qualquer agente infeccioso que chegar aqui ele acende pro sistema como um todo tá? a ósseo é o artrite né? é secundária a artrite ok? então diminuiu viscosidade né? por conta do processo inflamatório maior fluidez do líquido sinovial aumenta o atrito ali de um osso com o outro fazendo degeneração perda da cartilagem e óbvio secundariamente lesão óssea tá? então é alguns traumas né? por movimentos repetitivos né? ou o processo inflamatório leva esse aumento de atrito né? diminui lubrificação diminui amortecimento do líquido sinovial e a gente vê fratura e perda da cartilagem os fragmentos ficam ali dentro da região articular aumentando o atrito né? facilitando essa perda tecidual quando a perda da cartilagem total você tem uma proliferação do osso né? que tá abaixo ali da superfície cartilaginosa o osso subcondral fica com espículas em as ósseas né? aumentando mais ainda a perda tecidual e normalmente a gente pode ter então uma artrite não infecciosa aí né? não tem secreção não tem pus não tem agente infeccioso né? às vezes é só por mal posicionamento movimentação repetitiva né? traumas repetitivos ali a cápsula tende a ficar um pouco distendida né? porque aumenta a quantidade de fluido intraticular aqui ó perda já da cartilagem com restos cartilaginosos né? restos ósseos aumentando então todo o processo de atrito e artrose e osteite tá? a discrispondilose né? é uma lesão da cartilagem intervertebral né? entre as vértebras da coluna tá? muito comum em raças condrodisplásicas as raças que a gente viu com uma alteração na cartilagem de crescimento a cartilagem epifisiária e normalmente animais com comprimentos em um desproporcional ao tamanho das perninhas né? então é muito comum a gente ver hérnia de disco em dash rounds em beagle em baster round em shih tzu e em pug tá? agora se esse animal com essa alteração arterial não sofre lesões consecutivas né? no descer do sofá no descer escada no descer da cama essa hérnia de disco ela é uma situação controlada né? o animalzinho tem uma coluna um corpinho muito mais comprido do que o tamanho das perninhas mas se ele não lesiona animalzinho subiu no sofá na hora que ele pula cai primeiro o que? lembra o torácico e na hora do impacto faz o que? uma vértebra com a outra isso aqui ó vai fazendo isso todo dia a cartilagem intervertebral ela é uma cartilagem fibrosa ela tem menos elasticidade mais resistência se ela tem menos elasticidade significa que ela vai começar a fissurar ela começa a quebrar é uma cartilagem mais rígida então essas injúrias mecânicas consecutivas né? ou um trauma severo demais uma paulada enfim ou os crônicos né? de ficar descendo a escada descendo do sofá faz com que a fibrocartilagem fissure no meio dela tem a pulpa né? o núcleo pulposo que é um um gelzinho mais viscoso do que o líquido sinovial que tem a mesma função de amortecimento e ele vai e invade o canal medular então comprime a medula espinhal comprimindo a medula espinhal o animal apresenta sinal clínico neurológico né? dependendo da região onde está tendo essa compressão tem uma diminuição de demanda o que? de estímulo periférico e aí o animal perde então estímulo de movimento deglutição pode ter uma paresia ou paralisia completa estímulo de mixão estímulo de peristaltismo intestinal para dificultando o DCK então são vários sinais clínicos dependendo da região onde está tendo essa compressão da medula espinhal tá? o que a gente vê né? em exames de imagem aí tem obrigatoriamente tem que usar tomografia tá? pra observar o quanto do canal medular tá comprimido tá obstruído pelo pelo núcleo puposo herniado então e dependendo da cronicidade eu posso ter também perda de tecido ósseo pelo processo inflamatório ali ok? então olha lá aqui tem a vértebra né? canal medular demanda aqui ó das inervações periféricas né? núcleo puposo que é o gelzinho e ele é protegido por uma cartilagem rígida uma cartilagem fibrosa ok? então tá aqui a imagem né? canal medular vai fissurando vai fissurando por conta de traumas mecânicos o núcleo puposo protrui ou seja ele extravasa dali comprimindo então a medula aqui nessa região de compressão não vai ter demanda de quê? de estímulo nervoso e aonde tiver isso aqui vai depender da região onde é é dependente desses estímulos aqui pra você ter o sinal clínico condizente pra diagnosticar não tem como tem que fazer tomografia né? até pra você ter uma localização específica bem definida da lesão a cirurgia é uma cirurgia diz que muito tranquilo você tira aqui ó é o processo alar da vértebra vem com uma curetinha né? aspira esse núcleo puposo e fecha vai fechar sem o processo alar tá? pode acontecer de novo aqui né? você vai curetar vai sugar todo o núcleo puposo e depende também de quanto tempo às vezes já tá fibrosado então você não pode curetar muito próximo da medula se não você causa a lesão medular pode acontecer de novo se por acaso esse animal continua tendo essas injúrias mecânicas em outras regiões tá? aqui ó aqui eu tenho duas regiões de hernia né? de distros condilose vértebra vértebra região articular tá? vértebra vértebra região articular então olha aqui ó eu tenho duas regiões de compressão por conta de extrusão do núcleo puposo as raças né? que são mais comuns tá? esses aqui são os meus esse é o Todd essa é a Lua né? a Lua operou aos 6 anos de idade de discrispondilose porque ela era extremamente encapetada então onde ela subia ela descia não tem como você segurar o Todd vai fazer 12 aninhos tá muito bem obrigado não tem nada de lesão na coluna e pra terminar tecido muscular né? que é o último dos tecidos que compõem o tecido locomotor só pra gente relembrar né? o sistema é composto de 3 tipos de músculo estriado cardíaco estriado esquelético e o liso nós vamos apreender aqui nossa atenção ao músculo esquelético que é uma fibra cilíndrica né? com estrias que é o sarcomero né? unidade contrátil e números núcleos e esses núcleos na periferia do miócito da fibra muscular ok? isso dá a característica de contrações autônomas né? e contrações fortes ok? voluntárias e fortes o tecido muscular ele é o tecido muscular ele é estruturado aderido ao osso e o osso e o músculo são ligados por um tendão tá? e a estrutura muscular como um todo ela é composta de miofibras que são compostas por miofibrilas né? então o miócito é composto por miofibrilas de actina e miozina um conjunto de miócitos forma uma fibra muscular tá? o conjunto de fibras musculares forma então o músculo o que vai separar cada uma dessas estruturas são tecidos conjuntivos né? denominados de endomísio que recobre a a fibra muscular o perimísio tá? que recobre o endomísio vai recobrir o miócito o perimísio a fibra muscular né? o feixe muscular desculpa então a fibra muscular é recoberta por endomísio o feixe muscular é recoberto pelo perimísio tá? e o epimísio é o que vai recobrir então toda a estrutura muscular tá? outro nome do perimísio é a fáscia muscular e outro nome que a gente tem então do epimísio é a poneurose ok? aqui um esquema né? e uma micrografia do sarcômero tá? o sarcômero é uma unidade que vai da banda Z até uma outra banda Z que compõe o que? as miofibras de actina e as miofibrilas de miozino então é a unidade contrata dos músculos estriados tá? o que a gente vê essas estriações é onde eu tenho maior concentração né? da linha Z da linha e da zona H tá? dentro do sarcômero então a gente observa essas estriações lá no músculo por conta da concentração dessas miofibrilas alteração cadavérica de músculo a gente tem que prestar bastante atenção na cor consistência né? se tem ou não se é um tecido muscular em que tem uma característica anatômica de maior penetração de gordura né? e intramuscular então se a gente tá avaliando o cupim né? e tá na fase de água de grande quantidade de capim muito provavelmente esse cupim vai ter uma maior quantidade de gordura entremeada não é lesão é fisiológico assim como na época da seca eu tenho os cupim menorzinhos com menor quantidade de gordura né? é a gordura de armazenamento tá? de emergência do animal a cor né? eu tenho músculos que tem maior quantidade de fibra vermelha eu tenho músculos que tem maior quantidade de fibra branca então eu tenho que saber diferenciar se eu pegar um frango a cor do músculo peitoral e a cor do músculo da coxa são completamente diferentes né? apesar que é uma carne mais branquinha mas são diferentes o músculo da coxa movimenta muito mais tem muito mais atividade metabólica então eu tenho mais fibras vermelhas do músculo do peito não tá? e a consistência também tá correlacionada ao quanto de gordura e metabolismo desmovimentação aquele músculo tem ok? o rigor mortis né? que é uma alteração cadavérica comum né? no pós-morte acontece a partir de de três quatro horas depende muito da da quantidade né? de músculo que esse animal tem ocorre porque o ATP que tava ali ainda restante após a morte do animal ele acaba e aí se não tem ATP então eu tenho uma ligação da fitina com a meuzina permanente e essa ligação vai se desfazendo com a autólise né? essas minhas fibras vão se desfazendo e aí de novo o animal então tem uma um relaxamento né? um desprendimento das minhas fibras movimentando de novo tá? o tempo varia né? com a nutrição ou seja o quanto de músculo o animal tem o clima aonde esse animal tá né? da própria causa da morte se ele já tem alguma alteração muscular envolvida né? então isso tudo é muito mais rápido e começa sempre da região da cabeça em direção à região da cauda assim como o desprendimento né? da actina e da meuzina também é nessa sequência tá? então na fase de rigor mortes o animal fica assim ó meio que em cavalete você não consegue movimentar articulações né? não consegue manipular muito membros desse animal nem cabeça mas nada que atrapalhe a necrópsida dá um trabalhinho a mais mas dá pra fazer alterações degenerativas que a gente tem no tecido muscular pode ser calcificação ossificação ou as degenerações que a gente já aprendeu lá atrás né? glicogênica gordurosa hidrópica as calcificações elas podem ser distróficas ou metastáticas tá? se eu tenho calcificação distrófica significa que o meu tecido sofreu calcificação porque houve necrose né? eu tive uma destruição celular necrose tá? necrosou perdeu a membrana citoplasmática da célula e aí vai influir cálcio pra dentro daquela célula lesionada mineralizando aquele centro necrótico ok? então em casos de miosites né? pode acontecer a metastática é quando eu tenho o que? eu tenho hipercalcemia cérica não tem o hiperparatireoidismo que a gente aprendeu agora? se eu tenho hiperparatireoidismo significa que tá retirando grande quantidade de mineral do meu osso fragilizando o meu osso não é? mas eu não tenho como redepositar todo esse mineral que foi retirado porque às vezes eu não tenho vitamina D porque é esse hiperparatireoidismo renal ou porque também o osso tem o limite de ser redepositado então qualquer que seja a causa da hipercalcemia né? esse mineral vai ficar excessivo circulando e ele tende então a aderir em áreas mole músculo e tecido conjuntivo tecido mesenquimais em geral tá? tendem então a calcificar por conta de uma hipercalcemia então a calcificação do músculo por causa de lesão ela é distrófica e obrigatoriamente eu tenho que ter uma lesão muscular correlacionada a metastática não está correlacionada a hipercalcemia ou pelo hiperparatireoidismo ou pelo excesso de ou pelo excesso de suplementação de cálcio tá bom? já a ossificação ela é muito comum em que? em áreas de neoplasia né? tecido conjuntivo pode evoluir diferenciar para o tecido ósseo e normalmente quando a gente tem neoplasias ósseas né? é é é rabidomiosarcomas agressivos demais essas células vão se diferenciando em tecido ósseo ossificando a musculatura ali né? então eu vou ter proliferação de células indiferenciadas ou seja células que não são características daquele tecido tá? já as degenerações nada mais é do que acúmulo de substâncias dentro dos miócitos esqueléticos né? pode ser acúmulo de glicogênio pode ser acúmulo de gordura como pode ser acúmulo de água ok? a glicogênica tá correlacionada à doença do armazenamento ou seja deficiências enzimáticas né? diminuindo o uso do glicogênio muscular como fonte energética e acumulando então essa substância intramuscular diminuindo a sua efetividade a sua funcionalidade a gordurosa pode ser por deficiência do aminoácido L-carnitina né? o aminoácido que aumenta o metabolismo corpóreo adiposo e aí fazendo com que então tenha acúmulo de gordura dentro ali diminuindo também a funcionalidade do miócito e a hidrópica normalmente correlacionada à falta de oxigenação tá? a hipóxia não vai ter oxigênio se não tem oxigênio não tem manutenção de ATP e se não tem ATP a bomba de sódio e potássio da membrana celular não funciona influindo grande quantidade de sódio junto com ele infundindo também água aqui ó é uma microfotografia de um músculo mineralizado então você tem esses borrões azulados arrocheados aqui acelular amorfo né? dando uma característica de rigidez do músculo tá? ele fica mineralizado como se fosse ossinho se fosse ossificação a gente veria as células ósseas aqui né? osteócito osteoblato osteoclato tá? na macroscopia a mineralização ela tem a característica branca né? área rígida e branco leitosa aqui ó eu tenho doença do armazenamento né? em que eu tenho meu músculo aqui um pouco aumentado de volume mais pálido porque os miócitos estão repletos de glicogênio tá? a gente chama de glicogenose ok? doença degenerativa por falta ou não funcionalidade enzimática ok? a necrose muscular pode ser por injúria local injúria sistêmica né? você tomou uma paulada no músculo tomou um coice inventou de pedalar demais correr demais então qual foi o músculo que você usou mais? né? quadríceps glúteo então normalmente esses aí podem sofrer um pouquinho mais sistêmico pode ser por alguma demanda infecciosa né? a gente tem que lembrar que algumas bactérias produzem toxinas que são mionecróticas tá? assim como nas doenças de carbuncle ok? na macroscopia vai ter palidez então palidez de músculo remete macroscopicamente a degeneração ou necróide ok? calcificação a gente vê branqueamento branco leite tá? e normalmente essas lesões né? apresentadas em estrias paralelas tá? como se fosse um aspecto tigroide por quê? é característica do músculo estriado ter lesão numa faixa e a outra não lesão numa faixa e a outra não é na tentativa de adaptação à manutenção da função tá? na microscopia as fibras vão estar irregulares rosa mais forte que a gente chama de acidofilia tá? não observam-se né? a padronização das estriações do sarcômero que ela vai fragmentando o citoplasma né? e a gente pode observar então o processo inflamatório de permeio ali as células fragmentadas e calcificação no caso da calcificação de estrógeno ok? olha aqui ó olha como essa fibra aqui tá bem mais branca né? com um aspecto mais denso mais rígido em relação ao restante aqui tá? então eu tenho uma área de necrose se a necrose for aguda pode ter hemorragia também tá gente? microscopicamente ó lá ó você não vê o padrão né? da fibra longitudinal muita célula de defesa muita célula inflamatória né? aqui dá pra mais ou menos ó o núcleo aqui o núcleo aqui mas você não vê as estriações tá? então aqui ó já tem um pouco de mineralização né? da fibra então isso é a fragmentação com o processo inflamatório de pernil alteração do volume né? do músculo tá? do miócito da miofibra pode ser atrofia ou hipertrofia ok? músculo esquelético não faz hiperclasia só faz hipertrofia ou seja aumenta o tamanho da célula tá? normalmente essa hipertrofia ela é compensatória né? por uma sobrecarga de trabalho ou porque você tá tendo então a compensação do lado contrário às vezes o animal tá com uma laminite tá mancando fraturou e ele vai defender esse lado lesionado aumentando a carga de peso né? compensando a dor do outro a lesão do outro aumentando então o músculo que tá mais trabalhando ok? então qualquer que seja maior aumento né? de sobrecarga ele tende a hipertrofiar e a atrofia ela pode ser ou por desuso né? animal que fraturou e tá com a pata pra cima aquele músculo que não tá movimentando vai diminuir o tamanho da sua fibra ok? pode ser por denervação então não tá chegando ali né? os estímulos nervosos como no caso de uma de uma disquispondilose ou no caso de uma EPM que a gente viu né? infeccioso da medula não vai diminuir a demanda então não tem estímulo neuronal não vai manter o seu volume fisiológico né? outro exemplo que eu coloquei aqui a hemiplegia laríngea né? que a gente viu lá a síndrome do cavalo roncador tá? desnutrição e caquexia assim como vai retirando os minerais ósseos né? no caso de desnutrição também vai tendo retirada de proteína muscular pra quê? pra manter o metabolismo básico corpóneo então se não tem nutrição adequada vai atrofiando vai diminuindo então as fibras musculares tá? aqui a gente tem os porquinhos né? criação de fundo de quintal criação de subsistência olha a alimentação deles nem um coxinho tem então é milho jogado no chão e esse animalzinho aqui tá com uma atrofia bem marcada né? levando a uma ataxia ódio medropélvico por desnutrição tá? congestão isquemia e hemorragia isquemia leva hipóxia que leva degeneração que leva necrose né? apresentação da degeneração e necrose palidez de músculo ok? uma das causas de isquemia é o decúbito prolongado né? de grandes animais então se o animal tá em decúbito você tem que tomar o cuidado de ficar virando o lado desse animal pra não comprimir demais e não dar isquemia e assim ter necrose principalmente laminite tá? que é a necrose ali da da coroa né? do caso falta de irrigação dos cascos ok? a congestão pode ser por alguma compressão no caso do timpanismo né? de extensão do estômago ou dos das câmaras né? digestivas nos ruminantes leva a compressão do diafragma e a gente tem então aquela linha do timpanismo né? na região na região de tronco e pescoço né? na região torácica vai ter uma congestão de tudo músculo pulmão coração e na região pós timpanismo a gente tem palidez por conta da não circulação sanguínea tá? e a hemorragia pode ser por trauma pancada né? assim como pode ser também acidente né? o fio de cobras bótropos né? a gente vai ter uma hemorragia bem marcada ali ou a ação de miólise das toxinas de clostrídeos tá? que são os carbônios olha aqui ó uma regiãozinha de degeneração tá vendo que tá mais pálido com um centro ali mais congesto né? com hemorragia aqui palidez por compressão tá? então esse tava pra baixo comprimindo isquemia palidez aqui hemorragia por fratura né? fratura do femur seccionando musculatura e acidente ofídico olha a congestão todo né? olha a hemorragia então um hematoma bem grandão ali na região da cabeça provavelmente a mordida da cobra foi por aqui e olha o tanto de sangue né? olha a hemorragia profusa na região cranial desse carníaco miopatia congênita né? pode ser uma delas um não fechamento do diafragma na vida fetal o diafragma ele é aberto não há necessidade né? de separar a cavidade torácica da cavidade abdominal normalmente a abertura é na região dorso-ventral esquerda mais esquerdo central tá? e ali o músculo vai fechar com o tecido conjuntivo né? se não há esse fechamento eu tenho então dificuldade respiratória dependendo do tamanho dessa fenda pode invadir alças intestinais o óbulo hepático comprimindo o pulmão comprimindo o coração que a gente já viu que pode ser uma das causas de doença congênita cardiorrespiratória todas as espécies né? a gente observa com muito mais frequência em cão e gato tá? e isso aqui é uma alteração congênita por um um gene autossômico recessivo ok? a miopatia do labrador é um outro gene autossômico recessivo né? a gente consegue fechar o diagnóstico do animal de até os seis meses de idade dele e esse animal é um animalzinho que ele não tem uma maturação muscular né? enzimas tá? e ele tem intolerância ao exercício né? o animal apresenta uma fraqueza e uma atrofia muscular por falta de maturidade mesmo principalmente dos músculos pélvicos tá? então vai ser um labrador muito mais quietinho não tão bagunceiro como é característica né? de labrador principalmente filhante a outra miopatia congênita que a gente tem é a hipertermia maligna né? ela é conhecida como síndrome do estresse suíno tá? não acontece só no suíno mas é mais comum tá? nessa espécie outro gene autossômico recessivo e o que acontece é que esses animais eles têm uma maior atividade muscular então o metabolismo muscular é acima do fisiológico tá? pra idade pra espécie enfim e nessa nesse excesso de metabolismo então tem uma alta concentração de cálcio intracelular o cálcio é um catalítico né? e aí por isso que aumenta esse metabolismo e normalmente esse animal então tem ativação de atepases né? por conta da catalase do cálcio e evolui sempre pra um um processo energético secundário glicogênico muscular que evolui normalmente pra uma acidose muscular e necrose degeneração e necrose fazendo com que esse animal tenha febre né? e uma rigidez muscular com hipertermia muscular bem marcada tá? é algumas miopatias nutricionais né? deficiência de vitamina E e selênio vitamina E e selênio são o que? são antioxidantes naturais se não há o antioxidante natural eu vou ter uma ação muito mais marcada de radicais livres assim como maior concentração de cálcio porque são catalíticos né? são substâncias catalisadoras que aumentam o metabolismo tá? e aí faz lesão da membrana celular né? permitindo maior entrada de substâncias como cálcio como água dele levando a degeneração ok? o cálcio acumulado na mitocônia diminui a produção de ATP né? e esse animal então vai ter uma disfunção muscular com degeneração e necrose muscular evoluindo para dificuldade de locomoção dor e dificuldade respiratória pela movimentação do diafragma tá? na macroscopia a gente vê uma palidez né? um padrão de estriação e na microscopia essa estriação né? laminar que a gente chama é uma necrose segmentar com calcificação por maior entrada de cálcio aqui ó então você tem áreas né? de palidez por conta de degeneração e necrose pelo aumento do metabolismo tá? mas ali é por deficiência nutricional então se não tem uma suplementação com antioxidantes há uma maior ação dos radicais livres que aumenta então o nível catalítico ó aqui ó né? aqui já tá um pouquinho mais brancão tá vendo? aqui eu já tenho mineralização né? eu já tenho uma calcificação nesse caso aqui distrófica do músculo tá? na microscopia o que a gente vê é minerais ó esses roxinhos mais escuros né? destruição da fibra ó você vê que esse essa região aqui tá bem fragmentada e essa aqui não isso que é a necrose segmentar então você tem um segmento né? mais ou menos intacto e um segmento completamente degenerado e necrótico isso é adaptativo do músculo tá gente? é na tentativa do músculo estriado seja ele esquelético ou cardíaco de manter a sua função contrária miopatia tóxica podem ser várias causas né? uma das mais comuns é a intoxicação por antibióticos né? ionóforos esses antibióticos ionóforos são usados como probióticos em rações tá? na sua maior frequência na ordem equinos equinos equídeus na verdade né? equinos e bovinos tá? por quê? equinos ele tem uma sensibilidade tão absurda que não é pra ele ter qualquer que seja a ingestão de antibiótico ionóforo e às vezes acontece de você ter lá no coxo do bovino sal e o sal dele tem antibiótico ionóforo né? são vários tipos de antibióticos tá? e os cavalos vão lá e lambem o sal e isso vai tendo uma ação cumulativa e acaba que o animal então tem uma necrose muscular por conta dos antibióticos ionóforos por que que se colocam esses antibióticos na ração ou no sal mineral dos animais? porque eles tem uma ação de controlar alguns tipos de bactérias né? então controla alguns postílios controla algumas emérias né? tem uma uma melhor produtividade se o animal tá protegido contra esses agentes infecciosos tá? como é que é a ação? a ação nesses agentes infecciosos né? desses antibióticos ionóforos é de aumentar o fluxo de cátions né? um dos cátions que a gente tem é o cálcio então aumentou o fluxo de cálcio aumenta o metabolismo estresse muscular que vai degenerar e vai necrosar então a gente observa tanto necrose de grandes grupos musculares né? os músculos pélvicos assim como lesão de degeneração e necrose cardíaca como diafragma levando o animal a morte por insuficiência cardíaca e respiratória tá? às vezes o animal tá ingerindo as quantidades sugeridas ideais pra espécie pra idade né? categoria porém o uso de alguns medicamentos antimicrobianos como clorofelicol né? e a eritromicina potencializam a ação desses antibióticos ionóforos tá? então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com alguns medicamentos antimicrobianos e diminuir ou retirar né? a suplementação se porventura tiver antibióticos ionóforos na ração ou no sal mineral desses animais tá? então a gente vê palidez né? tanto do músculo estriado cardíaco como o músculo esquelético né? necrose segmentar uma porção necrosada pálida e a outra mais fisiológica se vai ter necrose né? ruptura dessas desses miócitos dessas fibras cardíacas vai ter liberação de mioglobina mioglobina em excesso é tóxica para tubulo renal e pode levar a uma insuficiência renal aguda tá? então o animal apresenta mioglobinura a urina dele vai estar em tom de coca-cola castanhado pelo pigmento mioglobina e a tendência né? dessas áreas de lesão é de fibrosar perdendo consistência morfologia e função o que acontece é maior quantidade né? de entrada de cátios cálcio potássio elevando então o nível metabólico da célula estresse né? metabólico e provavelmente lesão dos miócitos tá? outra miopatia tóxica que a gente tem é a ingestão de planta tóxica chamada de cena ocidentalis né? ela é conhecida popularmente como fedegoio tá? é um arbusto pequeno com umas florzinhas amarelinhas né? ela tem umas vagens que ficam mais voltadas pra cima da planta ela é invasora de pasto né? toda a planta é tóxica porém a semente ela tem uma concentração né? dos princípios ativos maior tá? então a semente é mais tóxica então pode ser ingestão disso no pasto assim como pode ser também na colheita né? as sementes do fedegoço são sementes bem pequenininhas misturadas ali com o milho com a soja enfim contaminando a ração do animal tá? já foram descritos né? alguns desses princípios ativos tem a N-metilformolina que é um alcaloide né? ultimamente eles isolaram a substância diantrona que é uma aquinonona né? que é uma proteína tá? e eles ainda não sabem muito bem definido qual é a patogenia qual é a ação né? desses princípios ativos mas eles sabem que a diantrona ela altera inibe a fosforilação oxidativa ou seja é a reação necessária para a produção de ATP então se não tem ATP tem degeneração né? continua não tendo oxigênio necrose tá? nos bovinos a gente observa mioglobinúria né? a urina castanhada tá? o animal relutando pode se movimentar por dor né? ataxia de posteriores né? ele fica com os membros posteriores mais enrijecidos pode apresentar cólica pode apresentar até mesmo por conta da alteração na contração intestinal né? decúbito lateral evoluindo para a morte e essa morte por lesão diafragmática tá? nos equímeos é bem mais severo né? é uma espécie mais sensível tá? não apresenta mioglobinúria né? principalmente na ingestão excessiva então eles tem uma palidez de músculo cardíaco morrendo então de insuficiência cardíaca por necrose do miocárdio tá? aqui é o fedegoso né? então são arbustinhos aqui mais de perto né? as vagenzinhas a florzinha e a vagem é bem pequenininha tá? aqui a lesão aguda né? com miolise e hemorragia tá? miopatia por esforço né? conhecida como rabidomiólise ou mal da segunda-feira ou hemoglobinúria paralítica ou miopatia de captura enfim estresse né? de exercício sem um condicionamento ideal tá? da musculatura do animal e aí ele vai obrigatoriamente consumir as reservas de glicogênio né? faz glicólise diminui o pH porque há produção de ácido lático na quebra do glicogênio que está armazenado no músculo e a baixa do pH faz com que tenha miolise né? lise quebra dos miócitos tá? é muito comum em cavalgadas principalmente animais não condicionados né? ou aquelas raças que são específicas para esportes de curto né? de pouco tempo de esforço como quarto de milha palusa né? não são animais preparados para uma resistência muscular assim como também capturar animaizinhos silvestres né? leva um estresse metabólico muito grande e evolui e evolui então para a rábido miônise tá? Mio músculo rábido estriado lise quebra ok? na macro palidez edema e hemorragia muscular né? e na microscopia a necrose segmentar com processo inflamatório e hemorragia de pernil claro então aqui você tem um músculo pálido com músculo com gesto hemorrágico aqui e aqui a necrose segmental um segmento extremamente fragmentado com bastante processo inflamatório e aqui os miócitos mais ou menos intactos tá? aqui um pouquinho de edema né? com um pouquinho de hemorragia aí aqui ó de palidez de necrose e os ites bacterianas né? como eu já falei algumas e citei né? os carbúnculos tá? então os carbúnculos são doenças em que há mióles né? rábido miólise por conta da ação lesiva de toxinas dos costrídeos tá? o clostrídeo chalve né? ele atinge animais normalmente jovens tá? de seis meses a dois anos de idade é mais comum em bovinos né? não tão comum nos equídeos mas é mais comum em animais de produção clostrídeo é uma bactéria saprófita do meio né? e em traumas pré-existentes o clostrídeo que é uma bactéria anaeróbica consegue penetrar fecha ali né? sintetiza aquela feridinha superficial e então ela tem uma condição ambiental de anaerobiose né? falta de oxigênio e aí ela consegue então expor o lar liberando a sua toxina tá? essa toxina ela é vasolesiva levando então a necrose hemorrágica de músculo e pela produção de gás então a gente observa uma 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 crepitação de subcutâneo com hemorragia muscular né? hemorragia às vezes também pelos orifícios naturais tá? o curso é bem agudo então os animais morrem de 12 a 36 horas normalmente o histórico é ah o gado fugiu pra pra mata e voltou arranhado ou teve esquema de vacinação há dois dias enfim então sempre tem dentro misturado no histórico alguma lesão pré-existente de penetração das bactérias tá? o animal vai apresentar anorexia febre claudicação do membro pélvico e essa claudicação bem marcada mesmo tá? os músculos extremamente aumentados de volume creptantes porque produz gás né? então fica com o enfisema subcutâneo ali é inchaço rápido da carcaça por conta da quantidade de bactérias né? um odor butírico tá? então um odor metálico ok? eu já peguei um caso de necrópsia de cão em que houve um processo infeccioso pós-cirúrgico uma cirurgia ortopédica que evoluiu com a carbóculo sintomático tá? da região pélvica do bichinho lá hemorragia e necróide muscular né? miosite hemorrágica com presença de gás então na hora que você passa a mão na pele assim tá crepitante é isso gente não acomete só os animais isso é zoonose tá? então é muito importante a gente ter em mente isso daí e não não fazer necrópsia desses animais porque se é a toxina a toxina a gente pode aspirar ela pode penetrar então ela pode ser utilizada como uma das possibilidades de arma biológica tá? então nesse histórico de animais mais jovens que teve histórico de vacinação histórico de animal que fugiu e voltou arranhado e pouco tempo depois está apresentando morte com essas enfisemas o ideal é você não fazer necrópsia explica ao proprietário e pede para ele fazer uma vacinação preventiva do rebanho com vacina anticlostrídica tá? aqui ó aqui é um garrotinho né? um bezerrinho tá? anelorado né? e olha pra você ver a hemorragia né? olha como ele já está em estado gasoso da alteração cadavérica mais de perto olha aqui olha a hemorragia no músculo tá vendo? ali é músculo torácico né? olha aqui ó as laculamizações né? os enfisemas do músculo então é isso que faz a crepitação tá? aqui uma imagem de uma hemorragia muito mais marcada e por ser pouco tempo de ação por ser aguda não dá nem tempo de apresentar a mioglobinura tá? às vezes a mioglobinura é discreta ok? outra miosite bacteriana são os edemas malignos né? ou gangrena gasosa tá? tem clostridios né? mas clostridios séptimos clostridios perfínges né? toxinas não tão lesivas assim não tão agudas como do do chalve né? e também com a mesma correlação né? traumas pré-existentes vacina né? ou injeções com agulhas não assépticas agulhas não individuais tá? que acontece muito em fazenda né? agulha fica fincada lá dentro do frasquim do medicamento puxa aplica volta lá pro frasquim de novo isso é absurdo né gente? e outra bactéria que tem também né? arcano bactéria piogênese piopuis e normalmente né? junto dessas miólises que a gente vê também tem a sedação ali evoluindo pra septicemia tá? então a gente vê edema hemorragia muscular e subcutânea né? crepitação nas áreas afetadas então é uma coisa que dissemine como a gangrena a do clostridium né? o carbunculo sintomático tá? não é disseminado no organismo como todo as lesões musculares são bem menos acentuadas né? não tem tanto aumento de volume assim na micro a gente observa necrose segmentar fibrose não necessariamente o animal vai evoluir pra morte mas se evolui pra morte tá sempre correlacionado a septicemia tá? olha lá subcutânea bem enfisematoso né? e um aumento de volume mais descronto ok? então na hora que você passa a mesma pele aqui ela faz como se fosse plástico bolho os equídeos é muito comum região de pescoço né? que é uma região onde a gente opta muito por aplicação de medicamento tá? animais de produção né? mais na região ali do quadríceps né? com abscesso íntimo isso aqui tá mais correlacionado a arcanobactérias piogênese né? olha lá uma área de necrose ó tá vendo? validez com eferemia ao redor e aqui colônias bacterianas né? bastante enfisema ó o gás aqui né? comprimindo a musculatura e necrose da região afetada e os índices parasitárias né? são várias cistercose sarcocistose neosporose né? a neóspora ela está correlacionada a EPM lembra? neóspora canino né? assim como sarcociste também podem estar correlacionados a infecções tanto musculares como infecções nervosas tá? cistercose é o cistercose celulose né? da tenia sóleo formam cistos nódulos fibrosos calcificados na tentativa de isolar ali e aí apresenta como aqueles milhetinhos né? os nódulos branquinhos na musculatura da língua diafragma macéter tá? e pode estar difundido né? isso aqui é saúde pública tá? cistercose sarcociste né? não é tão patogênico ok? em bovinos né? musculatura espiada de bovino é muito comum na microscopia a gente encontrar principalmente no coração tá? é nada que uma infestação muito lesiva não né? mas em outros herbívoros né? como epídeos pequenos ruminantes e suínos ele pode fazer uma miosite não purulenta levando então a fibrose calcificação é do músculo tá? neosporose né? leva uma miosite necrosante e encefalite tanto em cães como também é pode levar a lesão do sistema nervoso nos equídeos tá? aqui ó os cistuzinhos os nódulos de cistice né? bem visíveis aqui a microscopia de um sarcoxiste na musculatura esquelética de um bovino mas um parasita né? ele é bem grandão e não tem qualquer processo inflamatório aqui ó então é um achado tá? nada patológico e aqui neóspora né? na musculatura de um cão e aqui a imunistoquímica pra confirmar que é a neóspora pode ser outro tipo né? pode ser poxoplasma faz esse tipo de apresentação também tá? então você vê que ela tá aqui ó dentro né? da fibra muscular e na imunistoquímica específico para a neóspora pigmentou marcou neoplasias de músculo né? rabidomiomas ou rabidomiosarcomas como eu falei se elas mesenquimais são mais comuns as apresentações malignas tá? miomúsculo rabido estriado então pode ser tanto de coração como de esquelético né? então rabidomioma esquelético rabidomioma sarcoma esquelético né? são as apresentações primárias do tecido tem bastante tecido conjuntivo né? tem o endósteo o periósteo e o a aponeurose que é tecido conjuntivo tá? e pode evoluir para fibromia e fibrosarcoma tem bastante vascularização então pode ter os hemangios também né? e outras metástases todas tá? olha só essa imagem aqui ó você tem a região pélvica de uma vaca gérsei tá? então você tem a região pélvica de uma vaca gérsei esse membro pélvico é o membro que tá fisiológico né? gado leiteiro não tem uma musculatura pélvica tá avantajada e já que a musculatura pélvica do membro esquerdo né? tá extremamente aumentado fizeram algumas tricotomias aqui provavelmente pra biópsia né? e isso aqui é um rabidoneosarcoma tá? você vê que o membro tá inchado por conta da compressão né? dificuldade de drenagem linfática então faz os edemos aí tecidoais aqui um rabidomioma né? você vê que é um nódulo único bem isoladinho né? é isolado por uma cápsula fibrosa tá? não proliferativo aqui eu tenho lipomas proliferação de células adipósticas que estão ali dentro da musculatura se é em região de plexo o ideal é fazer a retirada mesmo sendo benigno tá? por quê? porque pode comprimir vaso sanguíneo linfático e as inervações ali tá? bom pessoal era isso aqui tem um questionário pra vocês estudarem ok? depois eu vou formular alguns casos clínicos pra gente discutir então na semana que vem e aí e aí e aí e aí